Gente, durante a festa, Buda elogiou a beleza de Pitel. Eles estavam conversando ali após o show de Pedro Sampaio, né? E Buda disse que o Pedro arrasa, que ele sempre anima todos os shows que faz. E aí Pitel disse, eu não vi nem você dançar direito. Aí Buda disse que ele não tem mais idade para ficar dançando como os dançarinos de Pedro, né? Aí ele falou, eu não tenho mais idade para isso não, mas você tem, você requebrou, hein? Buda disse, você tá linda, já te disse isso, né? Tá toda charmosa, perfeita. Você e a Nanda, duas mulheres lindas. E aí Pitel disse, você também não fica para trás, não. Você também tá todo aí vestido de meque. E os internautas estão comentando que o Buda não para de dar em cima da Pitel. E que mais uma vez aí, né, ele estava elogiando ela, mas na verdade ele tava, foi dando em cima dela. E aí, gente, vocês acham que esse elogio dele foi na amizade ou ele tava dando em cima da Pitel? Deixa aí no comentário a opinião e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.